salve muito amigos boa noite tudo bem com vocês eu vou trazer um vídeo aqui no canal vídeo de pequenos amigos fazer pequenos empresários destaque no domingo uma outra do van dyke fazer 6 pecs nos lendas para tirar o campeão e o Gilberto Silva, o Vieira já tem Primeiramente eu vou agradecer o nosso amigo Felipe Antônio que deu um cartazinho pra gente de 100 reais gasta ainda vamos fazer um pack aí de esses packs aí, vamos fazer um pack de 5 mil aqui tem os outros empresários aí para vir, vamos guardar, agradeço de coração amigo Felipe muito obrigado aí e Deus te ajude sempre aí um presente grande para mim nunca ganhei um presente desse jeito aí de coração agradeço sem palavras Felipe muito obrigado aí valeu meu amigo então vamos lá para o pack amigos vamos lá para o pack aí vamos fazer aqui nos empresários especial né tem a caixa de colacionador aí eu rodei na caixa de colacionador e rodei 14 packs do Mate Day e eu rodei 250 mil GP aí na caixa de colacionador esse é um vídeo que eu vou postar amanhã beleza um pack aí do Mate Day e da caixa de colacionador vamos fazer esse pack aqui vamos ver aqui quem eu quero no Lazio eu não vou fazer porque o Lazio não me interessa vamos fazer nos vamos fazer talvez nos quatro aqui muito amigo vamos fazer nos quatro aqui porque aqui me interessa aqui também tem o Benzema Sérgio Ramo e Benzema me interessa no caso não vim o Van Dijk pode vim Sérgio Ramo né o me interessa também o Vandowski mano tem uns caras bons aqui me interessa e vamos ver vamos fazer o pack primeiro Liverpool aqui me interessa aqui eu fiz 2 packs só tem um pack me interessa o Van Dijk, sei lá e Mané, eu tirei o Alisson e o Keita, eu só não queria o Robson seria uma boa, mas eu não queria, porque eu tenho muito lateral esquerdo, o Arnaldo eu não quero e nem se mina, mina aqui mano, é horrível, vou deixar o Liverpool por último, porque só tem um e aqui no Montesit eu queria o De Bruyne Telesteg, menos o Reds, que eu tirei o Alisson, né e queria, o Gabriel Jesus seria uma boa muito top, e o Ruby Dias, o que eu quero é mais zagueiro, muita menos, até esse Ford aqui seria top ele fica bugado de minha ligação, fica 95 esse Ford me interessa alguns caras aqui, hein só o Walker aí que eu não quero e o Edson, o resto seria boa e aqui na Juventus que eu queria aqui, simplesmente era o CR7 e o Delo Light não quero o quadrado Bertancur não quero o Nússia é um caça e pensar de vim Rabiot é bom mas entre eles aqui eu queria o Cichão Ronaldo e o Delo Light vou fazer o PEC no MySpy aqui tem o Lazio Lazio aqui também tem deixa eu ver o que tem aqui Luiz Alberto corto imóvel e é aqui não dá pra fazer aqui é muito fraco então vamos deixar o nada de fora mita amigos primeiramente já deixa o like aí pra fortalecer e divulga o vídeo aí mita amigos vou fazer aqui aqui mita amigos vou fazer 3, 5, 6, 7, 8 9, 10, 11 11 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 vou fazer 9 PEC beleza mita amigos vamos rodar aqui no é no empresário de quinta-feira vamos ver quem que vai vir empresário de quinta-feira aí vem Célio Ramos vem é da Inglaterra quem que é ixi bola dourada mano meu Deus do céu a Colômbia só manda jogada que eu não quero meu mandou o pior cara no PEC de ontem mandou o Alisson e o que tá cara é quebrar as pernas mesmo isso é louco mano tá louco cara a Colômbia trola muito não tem como você fazer esse jogo não mano é muita trollagem nos PEC cara cara tem bastante moeda ali ela te manda um jogador ruim pra te poder agora o Sérgio Ramos hein impossível que não é Sérgio Ramos aí olha o Mito Sérgio Ramos chegando aí ó muito obrigado aí Felipe muito obrigado amanhã vamos fazer lá ele estreando-se Smith aí de coração muito obrigado aí esse é top nesse PES mano chegou o Sérgio Ramos aí vai ser titular do time primarão porque é o Mito Sérgio Ramos mais um PEC aqui vem Bezema vem Bezema vem Bezema vem 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 aquele PEC ali boa doura 81 do Averal é preparador cara é preparador mano opa bola preta quem que é tu agora é bola preta né vamos ver quem que é ele ali é o Silva meia atacante vai servir ele vai servir pro time secundário Davi Silva vamos bloquear primeiro PEC foi ruim dois PEC foi bom vai cair pro time secundário agora outro PEC aqui vamos fazer em qual aqui eu tô em dúvida eu vou fazer na aqui Juventus deixar pro penúltimo não sei se o áudio tá saindo legal aí quem que é o Stuniger não o Stuniger é não né ah o Alck pô primeiro PEC ali do empregado de quinta manda o o cara é horrível não com o Alck seja ruim né mas eu não queria ele manda o Alck eu não quero cara é essa aí trola no primeiro PEC incrível não que não seja ruim né 88 de Alverão bloquear vai pro time secundário vai cair bem no time secundário tem mais dois PEC aqui pô tem que mandar um cara bom aí mano Rubi Dias eu tenho Rubi Dias bola dourada vou pôr o Rubi Dias em cima do outro quem que é opa Gabriel Jesus top 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 demais mano joguei o Mate Day com o Gabriel Jesus ele tá muito bugado 23 anos vai ficar show de bola seja bem-vindo vai cair bem no time secundário Gabriel Jesus mais um pack aí eu queria o Papai Cris e Van Dijk ia ficar muito feliz quem não quer né Van Dijk e Papai Cris será que vem Papai Cris será que vem mais um Gabriel Jesus quer ver não não é não é o Sterling Sterling eu tive no PES 20 igual tem ele aqui no PES 21 joga muito mano vai cair bem com o meio esquerdo ele no meu time primário hein pior que tem o Ansu Fati mas eu vou estrear o gameplay dele no time secundário Ansu Fati que tá muito pelão oh dois foi três pack bom né foi três pack bom agora vamos na Juventus Caprichei Konami na Juventus aí por favor me ajuda aí manda manda o Papai Cris aí pra gente ou o Delight veja a bolzinha na Juventus pra gente vai pedi muito Papai Cris eu troquei três para o Papai Cris eu troco do Coribali para o Papai Cris de bola preta normal ó da Itália mas já é da Itália né é quadrado mano eu já tenho quadrado dois quadrados de bola dourada não sei se eu vou só vou upar em cima deles ali vou usar os dois pra upar em cima desse aqui quadrado os três pack os primeiros foi horrível depois já mandou dois bons em seguida ali o quadrado vai cair bem no time secundário também tá precisando lateral direito pro time secundário vai ser titular Papai Cris vai Konami Papai Cris vai pedir muito vai 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 manda venha 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 Cris venha vem Papai Cris vem 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 sempre tive você eu tive três Papai Cris no ah mano não é ele não né bem Bertanku vai cair bem pro time segundário tem espaço pro time primário Bertanku vamos ver o que dá pra fazer aqui tá vou eu vou clicar no que eu não quero aqui ó eu vou clicar no Rabiô pra vir o CR7 porque o único centroavante que tem aqui é o Papai Cris e o de bala né vai Konami vai manda ele aí pra mim vou até fechar o olho mano nem quero ver vou até fechar o olho nem quero ver vai Konami vai vai ah mais um quadrado mano mais um quadrado tem dois quadrados na bola dourada e dois quadrados na bola preta cara meu Deus do céu cara The Light tem o The Light ali e tem o o Sean Ronaldo Konami vai te ferrar vai te ferrar te manda aqui no lugar Konami roubando o The Light pelo menos não quer mandar o Papai Cris né puta que pariu mano vai trepar o empreparador já pra upar o nosso lá vou deixar os dois quadrados lá pra fazer a troca no caso se eu pegar mais um quadrado ele pega o Rudigny ou o Gomes lá do Baden Munique agora por último PEC aqui no Liverpool Van Dyke será que vem Van Dyke vem Manel vai ensalar ou vem esse de baixo aqui mano vem perigoso vim se mina e mina aqui tipo que eu tô com azar ela já não quis mandar o The Light nem o Sean Ronaldo que são os melhores não vai mandar o Van Dyke né não vai mandar o Van Dyke ó no PES todos os PES sempre tira o Van Dyke por último ó um mandou foi o Mané aí ó ó o Mané tá apelando esse PES hein mandou o Mané meus amigos ó mano nunca tira o Van Dyke cara nunca mano sempre tira ele no final do PES eu lembro no PES 1 e 20 veio o Van Dyke 10 vezes 10 vezes você vê que o Jornal destaque não sei quantas vezes não consegui tirar nem o Jornal do meu Van Dyke no PES 20 mano eu lembro até eu tirando o finalzinho do PES faltava o mesmo final do PES eu tirei eles esse Mané aqui eu vou usar ele mano joga muito meu Verocular agora vamos fazer o PES aqui 6 PES aqui meus amigos aqui no nos Lenda 6 PES para você tirar alguma coisa boa aqui tem Van Dyke bola preta Van Dyke normal seria bom tirar ele bola preta normal sem moeda cara uma bola prata sabe que a gente tem moeda lá em cima e ela ó não tirei ele ali no destaque mas tirei ele aqui mano Mino é Mino meu Deus do céu cara que safadeira dessa Konami que safadeira hein tu é louco cara da pressão que vai vir lenda né você ganhou essa 100 moedas para tirar sua bola prata cara é muito descovardia da Konami mano ela não tem vergonha tira essa bola prata fica dourada preta aí pelo menos né ela não tem vergonha cara eu vou rodar mais 6 vezes aí vou deixar 4 mil moedas não compensa ficar gastando isso aqui não deixa para os destaques semana que vem aí vamos analisar essa grana aí que o Felipe doou pra gente né não gastar à toa é isso a bola prata sacou mas por mim ele tirou o Sérgio Ramo tiramos o Salah o Sérgio Ramo já vai cair cair com uma luva ali na na minha zaga temos o Vahane o Coribali mas o o Sérgio Ramo é melhor que o Coribali bola preta normal o Coribali tá falhando muito olha cara só bola prata mano meu Deus do céu cara mais 4 PEC muito amigos não tem como ser feliz nesses PEC não mano meu Deus do céu cara de novo esse negão cara Boracier tomar no cu com o nome manda uma preta isso tá louco cara que safadeira dessa Konami mano eu pego eu pego se vim dentro já vim dinheiro já tem dinheiro meu Deus do céu cara vai virar tudo preparador mano esses caras não tem como não cara não tem como mano eu vou clicar aqui no Van Dijk eu queria o Van Dijk cara olha o campeo aí ó zagueiraça um trator mano mano é muito safadeira da Konami cara olha o prata olha só cara chuva de prata é igual o pack do 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 que eu postei fiz o vídeo 14 pack e gastei GP e vem uma bola preta só mano pack horrível cara horrível mano tu é louco mito amigo eu tenho que gastar um milhão pra vir um destaque pra vir uma lenda olha de novo mano não manda nem uma bola dourada cara que Konami safadeza cara olha os caras fazendo um pé quentinho na bola preta esse sem lenda boa dourada boa só prata mano agora mandou bola preta mano é de novo mano é mano já peguei o mano é destaque cara manda mano meu Deus do céu cara é relatório isso aí relatório isso aí mano mano é de novo cara ele vai ficar no time secundário esse mané aqui nem vou entrar em preparador fica no time secundário eu vou bloquear ele ele vai entrar pro time secundário meu Deus foi Van Dijk né do Liverpool mano tá vou deixar 3.000 moedas aí vou gastar mais 900 moedas aí meu Deus do céu cara manda um van van pra gente aí Konami que que isso cara você vergonhice dessa Konami mano manda uma né opa opa venha 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 não manda não manda a vieira não mano tá mergando manda a vieira a vieira é vieira mano já tem vieira Konami eu já tenho vieira manda zagueiro manda zagueiro eu já tenho vieira eu não sei se esse vieira é melhor que o outro mano vai fazer rodízio né quando um cansar eu coloco esse aqui mandou melhor do pack já tem vieira pelo amor de deus cara não dá pra o pau esse mandou que não vai bugar mano não adianta que pack horrível cara mas ele não vai mandar mais lenda né eu já tenho vieira cara porra é de doer cara é doer mano é de doer muita agora mandou uma bola dourada já tem destaque ozil já tem ozil já dois ozil dois ozil mano deixa eu ver aqui no lasio vamos deixar três mil moedas aí só porque tirando essas bosta aqui é melhor rodar aqui ó tem um zagueiro aqui não sei se compensa pegar ele o ACB ele tem 32 anos mano meu Deus do céu vou rodar mais cinco vezes aqui não vou rodar ali não no lasio não porque jogador não tirar jogador bom mano tem moeda gastada aí vindo bola preta melhor rodar ali tirar vieira cara mané que eu já tenho que eu já tenho todo mundo atrás do vieira cara tem gente que gastou 25 mil moeda aí pra mais aí pra pegar o vieira mano tu é louco cara não não nem uma bola preta só veio uma nessa ganha 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 19 anos jogador bugadinho seu pai mas não vai fazer não vai ter como par esse cara aqui não porque não vai fazer parte do meu time eu vou rodar agora 300 moedas aqui no laser vou deixar 3 mil aí para os outros empresários amigos vamos rodar aqui no laser chega e fica pegando bola prata e pegar jogador repetitivo ali na caixa não dá não dá não é jogador bom 88 overall ele tem mas o laser é laser ó mandou bola preta mas é ruim mano os primeiro pack de todos ali ela mandou os jogadores mais ruim e do pack dos lenda mandou mané e vieira para me fuder cara parece que ela está vendo esse spec relatório é louco cara opa imóvel imóvel top 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 19 do alveral mano esse joga do lazio esse é bugadinha hein vou usar ele no time secundário tacane tem um monte de sobra já está estreia no gameplay dele e o último pack para finalizar o vídeo e queria que viesse o zagueiro mas está bom pegamos o saio de ramos está ótimo pegamos o saio de ramos pegou bastante jogador bom um veio bandai um veio salá um veio delight opa pegamos a sebi zagueira tem um zagueiro de respeito agora ele chega até o que medo que ele chega esse zagueiro aqui ele é bola preta normal tem 85 se não tem enganado é um zagueiro lento mas ele se upar ele fica bonzinho design 92 vou estar usando o time secundário que o time secundário está precisando zagueiro bola preta que azar que azar no pack tiramos o lenda mas tiramos o vieira tiramos ali venceu o vieira tem o mané já tem o mané e tiramos bastante jogador repetitivo não fomos felizes nesse pack dos lenda moedas são jogadas fora pegando prata né vamos upar aqui em vídeo aqui o mané para ver se ele vai bugar vamos upar aqui olha peguei um gabriel jesus vamos montar o pano gabriel jesus aí e ganha estrear ele em live quando me trollou a gente bonita hein dois vieira mano eu vou ver que vieira que é melhor eu vou tá não sei o que eu vou fazer mas vou deixar dois vieira não adianta pegar em cima do outro não buga mano não buga olha o mané ali esse mané é o destaque esse aqui né o outro que eu peguei 92 alveiral não não falei que eu ia deixar o mané de é o quadrado o mané foi outro time secundário o mané tem 90 do alveiral e aqui o mané bola preta normal é bugadinho mano deixar pro time secundário e usar esse mané pro time primário esse mané aqui vamos pra aqui o quadrado pegamos dois quadrados aqui o quadrado aqui e ele tem mais dois quadrados bola dourada vamos ver se vai bugar ih nem bugou mano meu deus o destaque em cima do outro ali nem bugou o que eu vou fazer eu vou upar vou colocar mais os dois quadrados que eu tenho em cima do outro aqui em vídeo eu vou bugar ele mano eu quero bugar ele em vídeo aqui acabou a bateria do celular do controle né agora tem que bugar dois quadrados em cima do outro ali vai ter que bugar hein vai ter que bugar amigo vamos lá dois quadrados ali cadê 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 eu quero eu quero o pack de destaque ali cara vai jogar muito cadê cadê mano aqui vamos desbloquear ele já apanhado com o preparador com o preparador vamos lá em XP cadê mano o outro quadrado 82 de alveiral o quadrado 83 de alveiral né temos dois osil cadê mano acho que ele tá 88 outro quadrado nossa não tô enganado bora dourada olha aqui o cara o que eu fiz aqui hoje eu pensei que tinha mandado embora ele desbloquear valeu quadrado você vai embora pra usar o destaque nosso aí vai ajudar muito espero que buga né Deus me livre amigo se não bugar vamos lá pro treinamento quadrado buga aí buga aí quadrado buga aí porque pelo amor de Deus hein é não foi tudo aquilo mas de 89 foi pra 93 brigou jogar no meu time titular mano no time primário vai jogar no meu time primário não tem essa gameplay dele hein olha só caramba ficou show de bola ficou show de bola ele então é isso aí muito amigos show de pequi um show de pequi tentando pegar um lenda que eu não que eu não tenho peguei um lenda que eu já tenho pegando aí mané pegando dois bola preta né o Vieira e o mané que eu peguei em destaque o restante foi tudo bola prata não fomos felizes aí ali no na Juventus não peguei o CR7 não o Delight e na no Liverpool peguei o jogador que eu queria que era o mané mas eu queria pegar o Van Dijk mas vamos deixar pra próxima aí quem sabe em coisa boa domingo aí né estamos fazendo o PEC aí de novo e outra vez muito obrigado aí Felipe Antônio pela doação aí estamos juntos aí a geral aí muito obrigado aí fique com Deus acompanha o vídeo deixa seu like falou e fui